E aqui estamos nós de volta para mais uma K7 E o que é que nos espera hoje se não Super Angon Uou, e vocês dizem Super Angon E este jogo tem alguma coisa de super no Spectrum? Tem sim senhora, isto é o melhor jogo de corridas de motas de Spectrum Apesar de ter graves problemas É o melhor jogo de corridas de motas de Spectrum Se vocês jogarem bem E nesta altura estão vocês a perguntar Se nós jogarmos bem Sim, sim, se vocês jogarem bem Portanto, quem jogou isto na Mega Drive Sabe que no início podemos escolher 4 stages Aqui cada stage é um jogo Ou seja, aqui deste lado temos o Super Angon 1 e 2 E deste lado o 3 e o 4 Cada jogo é um stage Em que o nível de dificuldade é obviamente mais fácil no stage 1 do que no stage 4 E é mais curto Portanto, é mais fácil chegar ao fim do primeiro do que dos outros Não contem muito com que eu chego ao fim Porque eu já não jogo este jogo há muitos, muitos anos E pelo menos há 15 anos que não jogo este Porque ele lembrou-me de jogar este relativamente há uns 15 anos Mas não jogo este jogo há 15 anos Este jogo tem um problema fantástico Que é Vou exemplificar aqui com os comandos Isto é muito fácil Portanto, imaginem que isto é a minha moto Isto é a moto do oponente Eu ultrapassei a moto e vim para aqui Quando eu travo A moto do oponente vem por trás de mim e bate-me Quando me bate eu sou cuspido para fora da estrada ou para o lado Se eu estiver no centro e a moto me bater assim Eu ando um bocadinho para o lado Mas se eu estiver a fazer uma curva e a moto me bater aqui Eu sou capaz de andar uma faixa ou duas para a direita E normalmente isto faz com que eu me despiste Só para vocês terem uma noção Este jogo tem oponentes infinitos Tal como o Eclomans E implica que temos uma fila de motas infinitas atrás de nós Que aparecem por random sempre que nós travamos E portanto, numa curva Podem aparecer até 7, 8 motas atrás de nós E darmos panadas para nos empurrar para fora da estrada O que é o suficiente para arrancar cabelos Eu nunca terminei este jogo Por causa da falta de paciência Porque se estresse-me sempre que jogo isto Se alguém conhecer algum crack Algum hack ou algum pock Que faz com que sempre que nós ultrapassamos as motas Elas não apareçam por trás de nós Ou seja, não possam vir motas por trás da nossa mota Aí sim Aí isto fica Muito melhor do que o que já é E aí sim fica um jogo que eu posso dizer Incontestavelmente o melhor jogo de motas dos 8 bits Spectrum, Commodore, Amstrad de tudo Mas da maneira como está Não É apenas o melhor do Spectrum Sei que os do Commodore são horrendos E os do Amstrad são lentes Este jogo é rápido Tem bons gráficos Tem um bocadinho de color class Mas pouco Epá, mas esta cena das motas Aparecerem por trás e nos darem panadas Está fora de questão Portanto, desta casseta Eu vou testar 4 jogos Vamos lá ver Para quem não o conhece Vamos ficar a conhecer Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.